Você quer aprender como desfocar o fundo da sua foda sem precisar usar nenhum tipo de aplicativo? Principalmente aí o Photoshop e outros totalmente grátis. Então fica aqui comigo até o final desse vídeo para você aprender nesse nosso tutorial. Bom, tá isso. A gente vai acessar aqui agora esse site, que no caso é só você ir lá no Google e digitar remove.bg. E aí no caso é esse primeiro site aqui que você está visualizando. Esse site ele faz também a parte de remoção da imagem. Mas como você pode ver aí que está aparecendo na sua tela. E aí a gente vai fazer um exemplo aqui com uma foto minha. Bom, escolhi aí essa imagem que você está vendo. No caso eu com a minha esposa. E aí essa parte de remover o fundo. Se você quiser, você pode fazer o download dessa imagem sem problema nenhum. Porém esse nosso vídeo aqui de hoje é a parte de desfocar o fundo da nossa imagem. E você vem e clica aqui na opção de editar. E aqui ó, como você pode ver, ele vai te dar algumas opções para você borrar o fundo daquela sua imagem. E aí ele te dá algumas opções, né. Tem na opção mais simples, no caso a opção médio. E a outra opção que vai desfocar completamente a imagem no fundo. E tem também as substituições que você pode estar realizando para você colocar na sua foto. Como você pode ver, vai mudando de forma automática. E se você quiser diminuir também, sem problema nenhum. Eu, no caso aqui, vou voltar para a opção padrão dela. Essa aqui, como você pode ver, foi a opção padrão. Vamos ver aqui a segunda opção. Vou escolher, no caso, essa aqui que é a segunda opção. E clica aqui em cima na parte de download. Ele vai começar a fazer o download. E vem e clica aqui em baixar a imagem. Vamos esperar terminar esse download. Ele é bem rápido, como você pode ver. E clica aqui na opção de abrir. E pronto, ó. Você vai ter a sua imagem com o fundo desfocado. Bom, pessoal. Por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido. Caso tenha ficado com alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários do vídeo. Vou me despedindo por hoje. E até o próximo vídeo.